Ora, boas tardes. Estou agora a passar aqui a Quintero Passo. Conselho de tomar. Eu estava pensando que era um gato. Eu estava pensando que era um gato. Eu estava pensando que era um gato. Pois é, tu quer passar a Quinta do Passo. Caminhada Semanal 2. Era para ser no fim de semana, mas eu acho que não tenho paciência e tempo. I.O. Aliás, I.O. tem que preparar tudo. Então, está a ser feita hoje. Sexta-feira. 11 de Março. De 2016. Este filme será sem tradução em Inglês. A tradução será por conta do YouTube. Espero que o YouTube me traduza bem isto para Inglês. Ou seja, não há poliglota para ninguém. Poliglota, poliglota é isso, poliglota. Poliglota, poliglota é isso. Não há poliglota. Não vou ter que fazer para dormir nem que a tal pessoa, para desconfiar. Vamos ver aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje vou ali explorar um caminho que ali há para cima. A seguir a Zanha Nova, se não me engano. É logo ali a seguir. Vai estar ali ao pé da Igreja Nova. Vou lá investigar este caminho. Se calhar filmo, se calhar. Ainda não sei. Youtube, já sabes, conto contigo. Traduz-me este idioma como deve ser. Pode ser? Agradeço. Se me ter preciso isto me deve ser. Para o Inglês. Portanto, eu já agradeço. Vamos lá então. Com licença. Com licença. Perdão. 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 E etc, etc. Mais uma padrona ficazinha. Esta melhor. Vamos lá agora. Bom, Paulo. Eu vou tirar aqui os meus novos ténis. Comprados na Stara. Uma loja de calçado chamada Stara. Vem tomar. 30 euros. 30 euros Até o próximo